O Escolhido do Altíssimo Mas agora, nós focaremos no próprio argumento. Em primeiro lugar, mantemos a perseverança dos santos de maneira muito clara, a partir da natureza da vida que é dada na regeneração. O que disse Pedro em relação a essa vida? Ele fala do povo de Deus como sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 23. A nova vida que é plantada em nós, quando nascemos de novo, não é como o fruto do nosso primeiro nascimento, pois este está sujeito à mortalidade, mas aquele que é um princípio divino, não pode morrer, nem pode se corromper, e, se é assim, então quem o possui deve viver para sempre, certamente deve ser para sempre naquele que o Espírito de Deus tem convertido. Em primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, temos o mesmo pensamento proposto de outra forma, qualquer que é nascido de Deus, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus, isto é, a inclinação da vida do cristão, não é ao pecado, não seria uma descrição justa de sua vida, dizer que vive em pecado, pelo contrário, luta e contende contra o pecado, porque possui um princípio interno, que não pode pecar. A nova vida, não peca, é nascida de Deus, e não pode transgredir, e ela ainda está em guerra contra a velha natureza, no entanto, a nova vida prevalece de tal maneira no cristão, que ele é guardado de viver no pecado. Nosso Salvador, em seu ensino simples do Evangelho à Mulher Samaritana, disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Como está escrito em João capítulo 4, do verso 13 ao verso 14, Agora, se nosso Salvador ensinou isso a uma mulher pecadora e ignorante, em sua primeira conversa com ela, eu entendo que essa doutrina não está reservada ao círculo interno de santos já maduros, antes que deve ser pregada ordinariamente, entre gente comum, e que deve ser considerado como um privilégio extremamente bendito, se vocês recebem a graça que Jesus dá às suas almas, será como a melhor parte que Maria escolheu, não lhes será arrebatada, morará em vocês, não como a água em uma cisterna, mas como uma fonte viva que salta para a vida eterna. Todos nós sabemos que a vida que é dada no novo nascimento, está intimamente conectada com a fé. Agora, a fé é, em si mesma, um princípio conquistador. Na primeira epístola de João, que é um grande tesouro de argumentação, é nos dito, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo, e é esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4, Quem é esse que vence o mundo, se não aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Vejam, então, que o que é nascido de Deus em nós, isto é, a nova vida, é um princípio conquistador, não é sugerido nenhuma vez que possa ser derrotada, e a fé, que é um sinal exterior, é em si mesma uma triunfadora eterna, portanto, necessariamente, porque Deus tem implantado uma vida tão maravilhosa em nós, tirando-nos das trevas e nos levando a sua luz admirável, porque nos tem gerado novamente, a uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, porque o eterno e sempre bendito Espírito, veio para habitar em nós, assim concluímos que a vida divina em nós nunca morrerá, o justo seguirá seu caminho firmemente, o segundo argumento, para o qual solicito a atenção de vocês, é deduzido das declarações expressas do próprio Senhor, aqui vamos examinar novamente o Evangelho de João, e em seu bendito terceiro capítulo, no qual nosso Senhor estava explicando o Evangelho da maneira mais simples possível a Nicodemus, e nós o encontramos colocando muita ênfase no fato de que, a vida recebida pela fé nele, é eterna, olhem este versículo precioso, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, portanto, por acaso, os homens creem nele, e logo perecem, por acaso, creem nele, e recebem uma vida espiritual, que chega a um final, não pode ser assim, pois, Deus, amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas ele se perderá, se não perseverar até o fim, e, portanto, deve perseverar até o final, o crente tem vida eterna, como pode então morrer e deixar de ser um crente, se não permanece em Cristo, evidentemente ele não tem vida eterna, portanto, deverá permanecer em Cristo, até o fim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, alguns contestam, que um homem pode ter vida eterna, e, no entanto, perdê-la, a eles respondemos, que as palavras não podem significar isso, tal afirmação, é uma clara contradição, se a vida é perdida, o homem está morto, então, como pode ter vida eterna, é claro, que se tem uma vida que durou somente um pouco de tempo, certamente, não tinha vida eterna, pois se tivesse, viveria eternamente, o que crê no Filho tem a vida eterna, João, capítulo 3, verso 36, Os santos no céu, possuem vida eterna, e ninguém espera que eles morram, sua vida é eterna, mas a vida eterna, é vida eterna, quer, a pessoa que a possui, habite na terra ou no céu, não necessito ler todas as passagens, nas quais essa mesma verdade é ensinada, mas, mais adiante, em João 6, verso 47, Nosso Senhor disse aos judeus, Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem vida eterna, não a vida temporal, mas, vida eterna, e no versículo 51, disse, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e logo vem esta famosa declaração do Senhor Jesus Cristo, que se não existisse outra, seria mais que suficiente para demonstrar nosso ponto, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, a palavra, homem, não está no original, as arrebatará da minha mão, João, capítulo 10, do verso 28 ao verso 29, Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, que significado isso tem, se não este, que ele agarrou seu povo, e que tem a intenção de sustentá-lo, muito seguramente em sua mão poderosa, onde está o poder que pode nos atingir, ou, quem poderá nos arrebatar de sua mão, acima da mão de Jesus, que foi perfurada, vem a mão do Pai onipotente, como uma espécie de segunda aderência, meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode, arrebatá-las, da mão de meu Pai, isto deve mostrar, com toda segurança, que os santos estão seguros, de qualquer coisa, de tudo que poderia destruí-los, e por consequência, estão protegidos, da apostasia total, outra passagem, que afirma o mesmo, também é Mateus 24, verso 24, na qual o Senhor Jesus, falava dos falsos profetas, que enganariam a muitos, por que surgirão falsos cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais, e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos, e isso demonstra, que é impossível, que os escolhidos, sejam enganados por eles, das ovelhas de Cristo, é dito, mas de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem, a voz, dos estranhos, mas por instinto divino, eles conhecem, a voz do bom pastor, e o seguem, desta maneira, nosso Salvador, declarou, tão sinceramente, como as palavras, podem expressar, que aquelas pessoas, que são seu povo, possuem, a vida eterna neles, e não perecerão, mas que entrarão, na felicidade eterna, prosseguirá o justo, o seu caminho, um argumento, muito bendito, para a segurança, do crente, se encontra, na intercessão, de nosso Senhor, não necessitam, buscar a referência, bíblica, pois vocês, a conhecem, muito bem, que mostra, a conexão, entre a intercessão, viva de Cristo, e a perseverança, de seu povo, portanto, pode também, salvar, perfeitamente, os que por ele, se chegam a Deus, vivendo sempre, para interceder, por eles, Hebreus 7, verso 25, nosso Senhor Jesus, não está morto, ele ressuscitou, subiu a glória, e agora, intercede, sobre a base, do mérito, de sua obra, perfeita, diante do trono eterno, e conforme ali, intercede, por todo o seu povo, cujos nomes, estão escritos, em seu coração, como os nomes, de Israel, estavam escritos, no peito oral, do sumo sacerdote, sua intercessão, salva seu povo, até o fim, se quiserem, um exemplo disso, devem ver, o caso de Pedro, que está registrado, em Lucas, capítulo 22, no verso 31, e 32, em que, nosso Senhor diz, Simão, Simão, eis que Satanás, vos pediu, para vos ir andar, como trigo, mas eu ruguei, por ti, para que a tua fé, não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma, teus irmãos, a intercessão, de Cristo, não salva, seu povo, das provas, nem das tentações, nem de ser, sacudido, de cima para baixo, como o trigo, na peneira, nem tão pouco, salva, de uma certa medida, de pecado, ou dor, mas sim, salva, da apostasia total, Pedro, foi conservado, e ainda que ele, tenha negado o Senhor, Isto foi somente uma exceção, a grandiosa regra de sua vida, pela graça, prosseguiu seu caminho, mas não somente neste momento, mas muitas outras vezes, mesmo que tenha pecado, tinha um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, se vocês desejam saber, como Jesus intercede, leiam com calma, em suas respectivas casas, esse maravilhoso capítulo 17, do livro de João, a oração do Senhor, que oração é essa, estando eu com eles no mundo, guardava-os, em teu nome, tenho guardado aqueles, que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse, João 17, verso 12, Judas se perdeu, mas, Judas foi dado a Cristo, como um apóstolo, e não como uma de suas ovelhas, ele tinha uma fé temporal, e manteve uma profissão temporal, mas nunca teve vida eterna, pois do contrário teria vivido, esses gemidos, e esses clamores do Salvador, que acompanharam suas súplicas, no Getsemane, foram ouvidos no céu, e foram respondidos, Pai Santo, aos que tu me deste, guarda-os em teu nome, o Senhor, os guarda, por meio de sua palavra e seu espírito, e os guardará, se a oração de Cristo, no Getsemane, foi respondida, quanto mais razão, é escutada, esta que se eleva, até o próprio trono eterno, com clamores e lágrimas, ele ofereceu, sua humilde súplica, na terra, mas com autoridade, e solicita agora, entronizado em glória, para aqueles que vêm, a Deus, por ele, salvação, ele demanda, assinala seus nomes, gravados em seu peito, e estende suas mãos, traspassadas, ah, se meu Senhor Jesus, intercede por mim, não posso ter temor, nem da terra, nem do inferno, essa voz, que vive, que intercede, tem poder, para guardar os santos, e também, o tem no próprio Senhor vivente, pois ele disse, porque eu vivo, e vós vivereis, João 14, verso 19, agora temos um quarto argumento, acumulamos uma segura confiança, na perseverança dos santos, pelo caráter, e obra de Cristo, vou ser muito breve nisso, pois confio, que vocês conhecem, tão bem o meu Senhor, que não necessitam, de nenhuma palavra, de recomendação, da minha parte, mas se o conhecem, dirão mesmo, o que o apóstolo disse, em segunda epístola, de Paulo Timóteo, capítulo 1, verso 12, porque eu sei, em quem tenho crido, e estou certo, de que é poderoso, para guardar o meu depósito, até aquele dia, ele não disse, eu sei, no que tenho crido, como cita, a maioria das pessoas, mas, eu sei, em quem tenho crido, ele conhecia Jesus, conhecia seu coração, e sua fidelidade, conhecia sua expiação, e seu poder, conhecia sua intercessão, e sua força, e ele entregou, sua alma, a Jesus, por um ato de fé, e se sentia, seguro, meu Senhor, é tão excelente, em todas as coisas, que somente, necessito dar-lhes, um vislumbre, de seu caráter, e vocês verão, como ele foi, enquanto habitava, aqui entre os homens, no começo, do capítulo 13, de João, lemos, como havia amado, os seus, que estavam no mundo, amou, até o fim, se não houvesse amado, seus discípulos, até o fim, quando estava aqui, poderíamos concluir, que ele não é mais, o mesmo que era antes, mas se amou, seus escolhidos, até o fim, quando ainda estava, em sua humilhação, aqui embaixo, isso nos traz, a doce e bendita confiança, que agora, que ele está no céu, ele amará, até o fim, aqueles que confiam nele, e aí e aí e aí e aí e aí